Você está vendo essa variedade de poltronas aqui na Móveis São Francisco? É claro que só aqui você vai encontrar comodidade, conforto e aquela elegância. Bom gosto de sempre, com certeza é aqui que você encontra diversos tamanhos, estampas e tecidos. Corra para cá, adquirir a sua e ficar neste conforto que só a Móveis São Francisco oferece para você. Olha, a loja tem dois andares de móveis para a sua necessidade. São 50 anos de tradição e bom atendimento. E detalhe, aqui na Móveis São Francisco eles têm o guarda-móveis pelo tempo que você necessitar. Ou seja, você comprou um móvel aqui na Móveis São Francisco, mas vamos supor, o seu apartamento não está pronto. Eles guardam o móvel para você até quando tudo estiver ok para você vir aqui retirar. Olha só que facilidade. E detalhe, mais facilidade ainda é na forma de pagamento, pois eles aceitam todos os cartões ou até mesmo no boleto bancário. Agora vamos falar de preço bom, vamos falar de móveis essa semana maravilhosos e incríveis. Olha só essas ofertas que a Móveis São Francisco oferece para você, cliente TV Max. Preste atenção. Este sofá com ches, gente, cinza. Um sofá em tecido macio e muito agradável. Tem esse toque no ches para o descanso de seu corpo. E a promoção dessa semana é maravilhosa, gente. Doze parcelinhas de R$165,00. É isso mesmo. Agora, esta segunda opção maravilhosa, gente. Estou encantado nesse sofá canto murai. Preste atenção. Ele tem esse suede animale ou em vários outros tecidos. Ideal para pequenos ambientes. Olha só, comodidade e conforto para o seu lar. Em apenas doze parcelinhas de R$212,00. Agora, esta terceira opção magnífica, né, gente? É um sofá retrátil reclinável Mansu, gente. Ideal para o seu conforto. E detalhe. Aqui na Móveis São Francisco, eles fazem sob medida. E tem este copilô com top air em molas, gente. Maravilhoso também. Vários tecidos, cores ou estampas. Corra para cá adquirir o seu. Agora, esta quarta opção de sofá 2 e 3 lugares vivace. Atenção. É um sofá fixo. E atenção, mais ainda, hein? Eles vendem as peças separadas. E detalhe. Fazem sob medida. Você de casa não precisa comprar o conjunto inteiro. Na minha opinião, eu acho que vale muito mais a pena. Porque aí fica completo a elegância. Mas você pode comprar ele separadamente e sob medida. Agora, esta quinta opção maravilhosa. Que é esse sofá Suécia. Promoção. A promoção continua. Que faz o grande sucesso de vendas aqui da Móveis São Francisco. Com 2 e 3 lugares. E também na venda individual. Sabe por quanto? 12 parcelinhas de R$175,00. É muita elegância para o seu ambiente. Olha, acesse a fanpage no Facebook. Sempre tem novidades semanalmente. O pessoal está sempre atualizando. E postando para você. Aqui você sabe que preço e qualidade combinam aqui. Atenção então. A Móveis São Francisco fica aqui na rua São Francisco de Assis. 1110 que é a rua da Igreja dos Frades. Abaixo da Benjamim Constante. Esperando por você. Repito. Visite o Facebook. Está sempre com novidades. Móveis São Francisco. Preço e qualidade. E você sabe. Combinam aqui.